Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil e eu sou o player profissional de CSGO e estamos aqui para mais um conteúdo trazendo hoje para vocês análise do top 3, o device, este homem maravilhoso. Rafa, toca ali para o red e bora para o vídeo. Cansado de ficar com as mesmas skins no CSGO? Conheça o Force Drop. Dê uma nova vida para o seu inventário. Abra caixas, entre na guerra por skins no modo de batalha. Treine sua intuição nos Scratch Cards e pegue as melhores skins do mundo no CSGO. Sistema de patentes que dão muitos bônus e códigos de recarga. Utilize o cupom GIL no Force Drop. O link está na descrição. Bom rapaziada, antes da gente começar esse vídeo, só mandar aquele grande salve para o Simon Tomaseiro Melo Jr., Vinícius Muraoca, o Davidson Lucas e o André Figueiredo, que são os nossos novos assinantes lá do PicPay. Se você quiser se tornar um Gilzerinha e também esse assinante lá do PicPay, o link está no comentário fixado. Tem o Gilzerinhas Cup, que é o campeonato de Gilzeras, sorteio de análise e aulas com Gilzeras. A única forma de ter aulas com Gilzeras é através do PicPay. Então aproveita para se inscrever lá e conhecer os planos também. E naturalmente agora vamos direto para o mapinha e vamos analisar o nosso querido device, o Tom Cruise do CS Mundial. Bom, já estamos aqui no caso. Eu tenho que só voltar, acho que eu acabei passando sem querer. Eu fui deixar a demo no ponto, que a gente sempre sofre com os ajustes a esses paus iniciais. E agora temos, aí me parece. Então vamos dar. Bom, o device no caso ele está fazendo um website daqui. Essa mira é a dele, tá? Vale citar, sempre importante. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, o xizinho está funcionando, certo? Então ele vem e põe a mira lá na meiuca. Não viu nada muito cedo, já recua, né? No caso não vai ficar bitolando muito por conta de poder ser um estouro liga e tudo mais. E da primeira informação que ele já tem lá na B, ó. Aqui ele já vem dominando. E um detalhe, arma na mão o tempo inteiro. Isso é uma das coisas que o Assalis faz muito bem, velho. Já chegou somando. E aí facilita de novo a linha. E spanzinho de USP também. Eu preciso aprender a fazer isso. Aqui é muito legal, velho. Uma forma legal de atirar e se favorecer. Flashzinha com o botão direito. Vai fazer a gaia lá dentro. Essa gaia machuca muito, velho. E ele simplesmente vaza. Fez a gaia, vazou. Vai deixar o Dupree lá de algo na frente. E vai dominar o fundo. Tudo, beleza. Faz sentido porque é um setup, né? Um setup dobrado. O Dupree tá provocando a ação e ele vai chegar junto pra trocar tiro. Ele protege o Dupree. E mesmo que o Dupree acabe perdendo a arma ali, ele já tá pronto pra trocar o tiro e tudo mais. Então, muito foda aqui a reação dele e a ideia do setup inicial também, né? Provoca o meio. Instrui ali um comecinho bem top e já vai na linha de frente. Ele subiu. Um detalhe, ele subiu aqui na mesinha também, né? Vai listar isso. Já pegou uma informação ali em cima da própria smoke. E ele tinha uma gaia pra fazer. Ele segurou essa gaia pra conseguir punir mais ainda. E vem mais flash lá de trás. Tanto o Magisk quanto o Dupree. Suprindo ele de flashbangs pra ele poder limpar. Então, aqui meio que o round já acabou pra equipe do Liquid. Não tem muito o que fazer, né? No caso. E essa é uma demo um pouquinho antiga. Ainda tinha o Twist aqui no Liquid. Não era o Professor Fallen. Tá aí de novo. Facilitou a linha. Atira com calma. Super importante. E agora ele não precisa brigar muito por isso, ó. Ele vai entender a linha. O Dupree vai abrir junto com ele. E ele tá na linha de frente ali. Ele já tem uma noção de onde esteja o cara. Abriu. Ele já sabe que pode ter voltado. Ele vai acabar morrendo. Não tem como. Ele não tinha uma margem de volta muito grande. Mas ele fez um estrago muito grande no round. Conseguiu conquistar o controle do mapa muito rápido. E isso favoreceu. Agora vamos ver de AWP como ele vai fazer isso. Vai chegar atirando o primeiro espaço lá na frente. Viu que o jogador passou. Ó. Ele percebeu. Ele ia fazer a granada. Ele só simplesmente fechou. Falou, velho. Eu não vou correr risco. E tá suave. Aqui ele vai fazer um setup de marcação junto com o Dupree, né? Os dois ali. No caso, ele vai proteger o Dupree na volta. O Dupree voltou. Controle fundo. Eles estão sempre controlando o mapa, né? O Dupree vai passar e vai pra esquerdinha. Isso é um padrãozinho no overpass. E eu acho muito foda isso. Porque eles têm um controle de jogo muito da hora. Agora, velho. É muito animal. O nível de jogo que o device imprime... Ele imprime, velho. Ele fica impondo o ritmo de jogo. É absurdo de bom, velho. Ele sabe que tem um carinha na esquerdinha. Errou. Vai tabelar HE. Vai tabelar Molo também. Pra travar. E ele sabe que se os caras passarem vão estar muito zoados. E ele, então, já vai recuando. Primeiro, pra não perder a AWP. E segundo, pra ter um ângulo onde ele consiga agir justamente pra matar mais rápido, né? Mais fácil. Viu a cabecinha do cara ali? Já tem uma noção de onde esteja. E agora só vai abrir pra dar na cara. Recebe flashzinha. Mano, eles não abrem nenhum pixel sem flash, velho. É bizarro, velho. É bizarro. Lá na frente ele recebeu o flash dos caras. Aqui no backup ele recua e joga com o flash dos parceiros. É insano. Aqui ele começa no fundo jogando solo, porque é onde ele mais vai ter margem pra recuo. Se der algum tipo de BO no meio, né? Então eles estão imprimindo o ritmo de jogo. Ele, no caso, no A, ele não impõe muito o ritmo de jogo. Mas o time em si impõe bastante. O Dupree, o Glaive, eles ficam rodando bastante no mapa, né? Então, ó, ele tá pronto pra punir os caras tentando vir atrás do Pree, ó. Ele já viu, se subir alguém ele vai pegar. E é sucesso. Informações incríveis e ações em cima das informações sem novidade. Um detalhe também muito importante é que ele gasta muito pouca bomba, né, velho? Ele, tipo, ele literalmente usa bomba pro que é estritamente necessário. É muito difícil fazer alguma coisa aleatória. Fez uma notabzinha ali do esgoto, vai colocar uma mira. No caso, ele não escutou ninguém comendo, então isso é um ponto positivo. Pro hold, né, no caso, não necessariamente pra ele. Aqui, diferente. Até porque se ele escuta alguém comendo, se tem o de AWP, com o nível que ele tem, basicamente ele deveria comemorar, né? Ó lá, é difícil errar tiro, ó. Então agora, ó, a gaizinha na boca. Certo total. Ele tem uma flechinha no bolso ainda, vai colocar a arma na mão. Viu onde tá o cara e já vai sair ganhando espaço. Aqui é um risco muito grande, ó. Você percebe que como ele tá de AWP, é um risco muito grande pra ele ter essa linha. Ele vai ver onde tá o cara e vai spamar a Eagle. Ele não vai tentar ficar buscando a HS. Ele viu a linha onde tá o cara e assimilou. Um detalhe também é que ele viu a flechinha no chão e ele não foi recuperar porque ele usa o kit completo, né? Ele usa a HE também e molotov, então é importante. Chegou a esmocar lá o sapão na boca. Vamos ver. Aqui é a linha, ó. Um detalhe, ele dá um tiro embaixo e no momento que ele dá o tiro, do Pritcher dá o pezinho. Então, ó. Cara, easy kill e é uma assimilação muito forte. Por quê? Porque é velocidade na reação. Eles já estão prontos pra fazer isso, né? Eu já vi outros times fazendo aqui no Brasil. Por exemplo, a Van Liberty faz muito isso com o Remix, que é a AWP da equipe deles. Que é esse segundo pezinho no fundo, né? Muito top isso, velho. Então aqui, ele vai pegar a mira da rua. Um detalhe importante também, como ele não tem a smoke, porque ele smokou o sapão de início, ele não tem muito como travar a rua. Então ele vai jogar meio que pra um pequeno all-in aqui. Se ele errar um tiro, ele tá na vala. Então aqui, ó. Ele não errou. Já travou. Ele já vem fechando. E já sabe onde tá o cara. E escutou o cara comer no mono? Não. Ué. Acho que ele nem entendeu, né? O que aconteceu com o Elige. Mas conseguiu dar um dano razoável, então, teoricamente, o Astiles ainda tem chance de levar o Valt. Lá vai ele de novo mirando a B. Vai começar com o esgoto de novo. Variando um pouquinho a linha, vai colocar a mira de novo no cara com o meno curto. Isso é muito comum. Por causa do cara ter algum respawn ou decidir tomar a molo mesmo. E, normalmente, se o cara tá no respawnzinho, a molo cai logo, vale a pena pra ele tomar uns 10, 15 de dano pra dominar esse espaço. É uma mira muito forte, né? Então, é uma linha legal da forma como ele joga. Ele tá muito consciente do que pode acontecer e como que ele tá pronto pra reagir a isso. Aqui ele vai rodando sem medo de fazer barulho, porque tem um parceiro lá na frente ainda dando segurança pra ele que não vai ter ninguém em rua. Então, isso favorece bastante. E lá vem ele colocando a mirão lá no fundo, ó. Como o Dupree começou a ser pressionado, ele já tá lá pronto pra reagir ao fundo. Vai azedar, smoke o banheiro, pra travar a boca e vai se garantir. Não tem novidade, velho. Até aqui ele faz um papel bastante repetitivo, porque é uma parada que... Isso é uma das coisas que eu falo muito sobre o Astralis em si. Eles são muito repetitivos do jeito certo. Eles executam com maestria. E quando você executa com maestria, fica muito mais fácil pra você fazer qualquer coisa. Por que isso? Porque é um time que erra pouco. E quando você erra pouco, e quando você é repetitivo errando pouco, fica muito fácil de você saber o que vai acontecer de fato. Então, ele tomou a molo, já vazou, né? Já sabe onde tá o último elemento. Então é sucesso. E vai abrir aos poucos. Um detalhezinho também, a freada de AWP é bastante complicada pra quem não tem costume, né? Naturalmente, pra um atleta desse nível aqui... Isso aqui é básico, mas... Então a freadinha é muito importante. Abertura e saber frear. Viu a linha ali de cimento, sabe que os caras vão chegar daqui a pouquinho. E ele vai abrindo. O problema é, os caras vão ter trade, né? Teoricamente, se ele vier pra cá. Mas, de novo, ele não abre o espaço completo na maior parte do tempo. Ele tá sempre gravado na primeira linha e é assim que ele joga. Ele não costuma focar muito nessa linha, ó. E ele viu, ele atirou. E a mesma reação. Viu alguém, ele simplesmente faz o passo e já devolve a HE, né? Dá o tiro e devolve a HE. Então aqui, como tem muita informação pra B, ele já vai ficar por aqui. Ele vai pegar um pezinho, alguma coisa do tipo. Chegou. O parceiro chegou sem o ano de cimento. Já desceu o Magisk. Ele continua ficando no backup. Por quê? De AWP fica mais longe, fica mais fácil de matar. E qualquer coisa que azede no ar, ele já tá lá pronto pra trocar. Aqui, ó. Ele vai fazer o quê? Esse smoke do sapão de fim de round, 45 segundos, com tanta informação no esgoto, é crucial demais, velho. Então ele volta pra fazer ela. Eles vão travando o ar. E ele tem um controle muito forte da situação. Mesmo tu ir pegando uma kill no Glaive aqui, eles ainda conseguem segurar bem no ar. Porque o do Pri ainda tem uma flash. Ele também. E o Magisk também. Então ele tem várias formas, ó. Flashzinha pra chegar somando. A flash é alta, sem novidade. Viu o jogador passando. E ele sabe que tem alguém por ali. Então lá, ele viu o jogador, sabe que pode comer curto. E lá vai ele. Cara, essa aqui, o Nunaf, ela é um pouco difícil. Mas ele recuperou muito bem a mira. Ele já tinha uma noção de onde tava o cara, então fica um pouco mais fácil. Mas ainda assim, não deixa de ser um tiro difícil. Então vai aqui, eles estão esperando a ação. Situação bastante difícil, né? Eles tinham que ter clicado e os dois colocaram a mira já um pouco longe, né? Acabaram não fazendo isso. O Molotovzinha lá na frente da caverna. Já deu tempo suficiente pro do Pri passar. Então o que ele tem que fazer é o quê? Basicamente garantir as costas do do Pri. Não tem novidade, né? Como os caras vão ter o domínio do esgoto, daqui a pouquinho ele vai ou ter que travar a ligação. Ou mirar lá. Não tem como não fazer isso. E deixar o do Pri se virar lá na frente. Porque o do Pri vai jogar... O do Pri não vai jogar pra voltar. O do Pri vai jogar só pra ir nesse momento. Tá aqui, ó. Ele sabe onde tá o cara. Vai smocar na frente. Pra dificultar a visão mesmo. E olha lá. Recebendo uma flecha de trás. Já abre, velho. Velocidade de ação. É isso. Respirou na hora de dar o tiro. Sucesso. E a Eagle ele vai também. A confiança na Eagle é absurda. E vai dominar a liga ainda. Passou a própria smoke. Malucaço. Da hora. Eu gosto disso, né? Porque normalmente a gente fala bastante do assalos serem alguns robôs e tudo mais. E a gente vê uma estrutura de jogo muito forte deles, velho. E o maior detalhe aqui é que eu achei que esse jogo ia ser mó insano, né? E tudo mais. Ele, tipo, já tá com 18 kills em 11 rounds, velho. O cara tá absurdo. Voando. E eu acho que é um dos poucos disparados assim, né? É ele e o do Pri, né? O Pri 23 barra 6 também. Participou bastante do jogo. Então, aí. Belezinha. Coloca ele no esgoto, tá pronto, né? Pra responder a qualquer situação. E ó, as flashzinhas lá. Que eles mesmos utilizam, ó. Pra aparecer rua. Flashzinha e poucas ideias. E viu onde tem? Já vai chegar junto. Na primeira informação ele já chega somando. Não tem fofoca, velho. Arma na mão e vamos trocar tiro. Faz bomba quando tá de longe. Quando tá de perto, arma na mão e troca. Tá esperando. Assim, ó. Acabou a molo. A gaezinha, no caso, pra punir os caras. E lá vai ele, ó. De AWP, no caso. Pronto pra adiantar essa linha e tentar atirar um X1. Esse X1, na maior parte do tempo, é bastante desonesto, né? Pro assalto. E é por isso que é tão importante o AWP fazer isso. Ele impõe um pouco do ritmo do CT pra ser uma do adversário. Então, aqui é uma chance muito grande de pegar a first kill. De evitar que eles dominem o espaço muito rápido. O que vem é atirar aquele X1 no cimento. Que é uma play muito forte do TR. Normalmente. E esse é um processo muito, muito animal, assim, pelo menos. Errou o tiro, hein, device? Bom, ele errou o tiro ali, o que faz parte. Nesse caso aí, cara, super normal. Acontece. O cara apareceu muito curtinho, muito rente. Difícil também. Já vem, deu, mano. Nem deu tiro no fundo, no meio. Já tá indo pro fundo. Vai intensificar a sua marcação por ali. Sem novidade. Então, é isso. Na primeira pressão que ele teve no fundo, ele simplesmente volta a mira, né? Não precisa se assustar, porque ele não viu ninguém antes da flecha estourar. E aqui, o escopo é aberto o tempo inteiro. Por que o escopo tá sempre aberto, Clã? Isso é importante. Por que o escopo tá sempre aberto, né? Isso é importante explicar por quê, né? No caso. Porque aqui, ele sabe que nesse nível os caras utilizam muito, muito, muito áudio. Então, se o cara escuta ele abrindo o escopo, o cara já tem uma noção de onde ele tá. Então, ele vem, ó, limpando pixel a pixel. Sabendo onde estão os caras. Pra conseguir se confirmar, ó. Ele tá punindo o cara de comer ele, no caso, de chegar perto e tentar tirar vantagem nele. Então, ele adiantou a linha, ele já sabe que o outro é do bombe. E lá vai, lá vai esse porte, ó. Ele tem mais uma flash no bolso ainda. Se ele quiser executar, perfeição, velho. Perfeição. Aqui, isso define, né? O estilo device. Um detalhe importante também, sobre o time em si, é que eles jogam muito com cinco flashes. E você vê eles cegando todo mundo o tempo inteiro, velho. Os caras têm uma linha de jogar com cinco, seis flashes no bolso. E eles conseguem cegar o mapa inteiro de forma muito efetiva, velho. É bizarro, velho. Vamos ver, ó. Vai dando piquezinho, sucesso. Pulou, pegou info, não viu nada. Pode colocar medo no fundo a qualquer hora. Porém, aqui, como ele não tem mais flash, o esquema é o quê? Ele usa as bombas só pra travar e punir. Então, aí, quando der uns 45, provavelmente, ele smoca o banheiro. Né? É uma das coisas que ele tá fazendo, ó. Vai molotovar, daqui a pouco vai smocar e tudo mais. Ele tá sempre fazendo isso. Com o tempo um pouco mais curtinho, ele agiliza o lado. Viu? Do fundo, 45, smoca no banheiro. Isso aí é tendência. Isso é uma coisa que a gente já começa a perceber, no caso, analisando uma demo. Tendências é o estilo que você tá jogando pra provocar essas situações. E um detalhe importante também é o Astral, dificilmente, Dificilmente eles perdem um jogador durante o hold, né? Eles incomodam ali e vão pra cima, ó. Aqui os fáceis, sucesso total. Ele viu a flash vindo, só vai se garantir. Colocou a mira, vai colocar a mira da esquerda do bombe. Porque tem um parceiro no fundo dando garantia pra ele. Um beitando pro outro fica muito mais fácil. Demorou aí pra entender, hein, bichão? Tomou despercebido aí do parceiro. E vamos pra última rodada. Um detalhe também, ele nunca fica picando lá na frente assim por repetição. Ele fez isso no começo do jogo. Quem pôs um pouquinho o ritmo depois já só pega de trás. Super sólido isso também. Isso é extremamente importante. Uma das coisas que a gente observa aqui também é que o bichão humano faz bem ser o Astralis, viu? Porque o bichinho tá ganhando dinheiro. Pra ter uma gangue near dessa aí, linda demais. Sou de consumo do Juzeira. Aí o bichinho foi bem, ó. Então a gaezinha, no caso, eu acho que ele esperou que o cara não estivesse plantando dentro, né? Do bombezinho padrão. É sucesso, não viu o cara saindo na smoke. É um problemaço. Esse baitzinho da pistola caindo na água é uma das coisas mais antigas que tem. E sempre funciona, velho. Sempre. Bizarro a quantidade de vezes que funciona. Montou a vizinha no cimento. Ele usa isso como se fosse um barulho pra não expor. Smokezinha sempre na frente e nunca exatamente em cima do c4. E vai tentar defusar ele no caso. Conseguiu. Conseguiu. Safadíssimo, velho. Meteu o Johnson ali pra se ver o T-Liquid, velho. Poucas ideias. É isso. Então aí, até o momento, 22 kills do device. 22 barra 5, 25 barra 8 pro Dupree. Um jogo bastante estável. Eu honestamente tenho a impressão de que esse jogo foi 16 a 9. Eu não tô... Não tô lembrando de ter sido muito rápido, não. Será que eu olhei errado? Será que eu acabei pegando errado esse game? Porque a galera depois vai reclamar e dizer... Tem que analisar os dois lados. Pega jogo mais longo. E pra eu acolher, eu tenho a impressão desse jogo ter sido um pouco longo. É isso mesmo. Tem 57 minutos. Então, deve ter um half mais tenso aí. Pelo menos dá pra gente prender um pouquinho mais. Vamos ver. Belezinha. Viu que não tem nada. O cara vai colocar a marmita no chão. E lá vai ele. Ele vai dar pezinho pra alguém? Não. Só se posicionou de fato. E é isso. Escutou os caras. Erraram uma smoke teoricamente importante. Teoricamente não. Extremamente importante. É que não tem muito o que ele fazer, né? Aí só aceita mesmo. Uma parte que eu acho muito foda também nos pistol rounds aqui desse nível. É que os caras dificilmente morrem de besteira, né, velho? É conta taça o mesmo o tempo inteiro. Lá vem. Olha que belezinha. O cara pegou um off angle. Ele já fez isso também com os caras. Então, vingado, né? No caso, ali, daquele jeitão. Mamu! Vem com o smoke molotov de novo. O uso das flashes deles parece ser sempre muito consciente, né, velho? Duas molotovs pro domínio. Esse é um pezinho, cara, extremamente comum. Do Pri, ó. Deu pezinho. Esse pezinho aqui já é meio que... Que velho, né? Muita gente não sabe ele ainda, mas ele é um pezinho já meio velho. Tem uns dois anos aí que a galera conhece ele. Em nível profissional é bastante usado, assim. Principalmente nessas situações de limpeza, mas... É o que eu chamo de round careca, né? Que são aqueles rounds que são bonitos, tem brilho, mas tá faltando alguma coisa, né? Normalmente cabelo. No caso, as bombas. Então é isso. Molotov o caminhão. Vai smocar e ele sabe que ele tem mais uma smoke dentro aí, ó. Por isso que ele pega, ó. Tá vendo como ele é ligeiro? Ele foi lá gastar a parada, ele viu que tem alguém sabendo dele e já foi colocar pressão. Então ele simplesmente gasta. Dificilmente você vê um assalto fazendo isso, né? Então ele gasta sempre com muita consciência. Pra ter a noção exata de onde ele vai colocar o uso de bomba dele. Ele adiantou a flash porque ele viu a flash vindo, só que ainda assim o Stewie, né? Conseguiu sair muito bem da smoke e ele não conseguiu prever 100% dos movimentos. Ele até adiantou a linha, mas não foi o suficiente. Segurando a smokezinha, se não vem... Isso aqui eu acho que é uma barra legal também, deixa acertado quem gasta a smoke. Me parece que isso já é acertado neles. Pra que o device seja o jogador que vai gastar. Então vamos lá. Vai ter a pressãozinha ali, esperando o flash, no caso, na frente. Ele já encurtou a smoke, ele dá o clear na direitinha. Isso é super importante e valioso também pro time ter essa entrada padronizada. E aqui ele já entrou no prefire no momento que ele viu o green, né? Apesar do Magista ter pegado a kill, ele entrou no prefirezão. E vai lá, até a linha de frente. Dominou, já era e depois ele vai colocar a smokezinha lá no céu. Me fala que você tem um pixel pra isso, pelo amor de Deus. É, os caras só guardaram mesmo, ele só vai guardar a smoke. Sucesso. Rondão, Rondão, simplão, né? Simples de executar. E é isso, poucas ideias, sem fofoca. Apagou a smoke. Vai passar, viu que ficou errado? Ainda tem condições de dominar a parte de trás ali do pick. E vai lá, o pulinho pra pegar a info, né? Da mesma forma que eles fazem um pezinho pra tirar a kill, é um pulinho pra pegar a info. Ele já viu que tem um jogador ali no banheiro, vai ganhar essa mira. E aqui ele acabou de dificultar um pouco a volta do elige, né? Até fazer um caminho mais longo. Vamos ver. Aqui ele foi bastante pressionado, ele vai segurar a flechezinha. Essa fleche é pra rua. É pro bombe. Flechezinha pro bombe suave. E ele tá esperando ainda a reação do fundo. Eles sabem que, eles sabem no caso, provavelmente o cara vai tentar tirar o x1 no fundo. Olha lá, ele ganhando a mira. Foi adiantar. Mesmo atrasado. Eu acho que atrasado é até mais importante, porque se você perceber, o elige tá voltando. Então o elige, ele tá tipo assim, meu, não vai vir ninguém, não vai vir ninguém, não vai vir ninguém, vem alguém. Então isso é super importante. Chegou pra tirar o cara do bombe ali, acabou o twist mandando melhor. Mas ainda assim, inteligentíssimo. Chegou fazendo a mola onde precisava. Só talvez ali faltou usar o walkzinho, né? Pra que é exatamente em cima do caminhão. Mas até aí, eu que sou chatão, né? É isso. Pezinho quádruplo. Você foi Livro como um lido O Vitor metáforando Te metáforou Device Brasil É isso, né, mano? Cantando músicas aí no Device Brasil, velho. Tamo junto, brasileirinho. Vamos ver. Flashzinha aí pra ele. O cara vai vir. Estourou aí no final da mola. Vai adiantar a linha. Ele tem mais more que o flashzinha. Ele não gasta ela pra besteira. Deve ter um plano aqui no jogo. Mas esse plano aí, no caso, tá igual dos meninos do IBR, né, velho? Tá só no plano por hora. Foi ali postergado. Vamos ver. A smokezinha é pra apagar. A smokezinha sempre na direita Pra conseguir ter essa brecha pra passar pra esquerda. Com visão. Super importante. Pode parecer besteira, mas faz diferença. Dá mais confiança também na hora de passar. Mesmo pezinho ali. O mesmo pulinho, no caso, pra pegar essa info. Sucesso total. Vai dando ali a flashzinha no mal. É isso. Isso é muita novidade. Belezinha. Só ganhar medo do fundo. Aqui a situação tá um pouquinho difícil. Uma coisa que o Astrales faz com muita perfeição é... Quando eles estão em desvantagem, eles voltam e estouram o sapão. Ou eles voltam e estouram a semente. Eles sempre tem umas prezinhas assim, muito bem definidas. Tipo, eles só voltam junto e executam. É isso. E aí, no caso, acho que o Device é pegar a pixel do fundo e acabou tomando, né? Na vida. Na jogo é melhor. Então, vamos lá. Bom, lá vem o Eaglezinha, né? Com a smoke, lá vem ele apagando. Como o time tem mais dinheiro, não só tem três smokes, no caso, e ele sendo uma das três. Eu acho que ele se permitiu gastar um pouquinho. Viu onde tá o jogador esperando, né? Uma volta dele. O jogador já voltou. Ele sabe que talvez ele possa ter voltado. Tanto quanto pode, ainda tá marotadinho. Então, ele espera. E é isso. A situação não arrumou nada. E agora eles têm quatro flashes pra jogar. Vão jogar uma execução no B. De forma aí, acredito que até combinadinha, né? Vamos ver. Flashzinha. Vai vir a primeira flash? Nem veio. Ainda tá vindo agora. Flash no redondo pra trocar tiro. Belezinha. Agora o problema é isso, ó. E você ter que criar espaço em cima da smoke dos CTs, porque eles vão te forçar o erro com essa smoke. Esse smoke é muito forte pro CT, velho. É uma defesa absurda. Ó lá. Tech, tech, tech. Bugou, né? Faltou óleo nos robôs. Chegou. Deu uma bugadinha. A flashzinha em cima pra garantir a ação. Tomou um tiro. De novo. Flashzinha é pra abrir. E ele vai brigar pela informação. Mesmo dando um prefirezinho, não precisa abrir, não precisa ir até o fim. Ele simplesmente dá os espalhos, chama atenção, viu que não tem nada e vaza. Vai passar ali, vai encaixar no caso no escorregador pra pegar info. Isso é uma parada que ele faz por padrão. Eu acho muito da hora isso. Porque mostra um certo conhecimento dele das situações que ele pode passar. Então ele lida com isso de forma muito repetida, né? É que eles executam as coisas com muita perfeição. Ó, o varadinho novo vai ir pra rapaziada, velho. A smokezinha veio lá de trás, né? Do time dele. Ele tá esperando a smokezinha. Ó, o... Esperou a flashzinha do teammate. Pra poder abrir e encostar nesse smoke. Esse smoke assusta um pouco o CT, né? De toda forma. Porque o CT ele precisa jogar num... Num cuidado. E esse cuidado é removido, né? Por causa desse smoke. Deu contato, sabe que vai azedar. Ainda conseguiu levar dois elementos. Vai que tá bem difícil. Aqui não tem muito o que fazer não, velho. Ali era bastante complicado. Acertar o roundzinho ali é bem... É bem tenso. Então ele lá vem. Forçadinho, ele só tem o smoke. Vai apagar provavelmente o molotov. É isso aí. E ele já vai voltar. Ele foi lá, apagou o molotov. Importante mostrar a presença. E já vai voltando pro sapão. Execução rápida. Isso faz com que o CT pense, né? Que você tá fazendo exatamente a mesma coisa. Situação importante. O Bogumando flash simples. Ele foi dar o cover ali no caso. Falta a troca de kills. Do time dele. Ele chegou trocando kills. Pode recuperar uma smoke daqui a pouquinho. Mas ele nem vai. Ele só fechou mesmo de fato. É isso. Deu a ação. Conseguiu pegar a primeira eliminação. E ainda assim, mesmo que ele não tenha matado. O Steel, ele já deu muito dano. Então, é uma kill fácil pra equipe dele. Ele amassou o Steel ali. De uma forma fenomenal. Vamos ver. Não tem molotovzinha pra ele apagar. Então, ele simplesmente vai direto. Isso é importante também. Porque se ele não tiver a molotov. Não faz sentido ele gastar smoke, né? Então, ele sempre vai ter uma opção a mais pra utilizar no round. Olha lá. Vê se tem pezinho. Mesmo rolezinho. Extremamente repetitivo. E de novo. Repetição onde você é a perfeição. É válida. Tá ligado? No caso ali, a gente fala de repetição onde você é a perfeição. Por quê? Ali ele tá evitando tomar sustos, né? Então, isso vale a pena essa repetição. Que não valeria ele, por exemplo, ficar estreifando todo round lá na frente. Tudo mais. Pra tomar um tiro de AWP. Esse pulinho é sempre muito consistente. Muito consciente também. Mas ele facilita. Molotovzinha no tóxico. Flashzinha na frente do redondo. Essa flashzinha na frente do redondo é super importante. Pra não cegar o time. Eles vão ter que abrir pra trocar tiro. Uma hora ou outra. Abriu. Ele ainda tem molotov smoke. Eles vão fechando diante dessas smokes. Olha, ele viu mais um elemento. Vai molotovar água pra evitar que os CTs consigam ganhar esse espaço. E eles precisam colocar a marmita no chão. Então, vai lá, ele smocou. Viu onde tá o... Ali é o Elige, né? No caso. E ele tá bem consciente, velho. Tá bem consciente. É uma situação difícil. Mas que faz bastante sentido. Ele tá esperando o erro, né? O time dele voltou fazendo barulho. E eles estão esperando a situação pra conseguir garantir. Olha, ele sabe onde tem um. Olha lá, conseguiu aguentar a linha. Leva mais um elemento. E aí ele pode fechar a conta agora. E aí, bastante bom. Inteligentíssimo. O Device, eu acho que é um dos poucos caras que tem esse controle de jogo na mão dele o tempo inteiro, né, velho? Muita gente fala também do nível de jogo que o Astralis tem. E não dá pra discordar. É um time que tem muita consistência coletiva. Só que é bizarro, velho. O jogo passa pela mão dele, tá ligado? Ele, tipo assim, no hold de TR, talvez não tanto. Mas de certeza você percebe que ele tá em todas as ações. E aí, agora a gente entende por que ele é chamado de robô, velho. Ele tem muita mecânica de repetição básica. São coisas básicas. O Device literalmente não faz nada demais. O que ele tem de muito acima é skill. Ele atira muito rápido. Ele é um cara que sabe responder muito bem a qualquer situação. E ele tem leque pra jogar qualquer situação. Isso é muito foda, velho. Seja de assalto, seja de pistol. Ele tem uma confiança na Eagle dele também, que é bem absurda. Eu acho isso muito da hora, porque, cara, um AWP normalmente joga por um tiro. E quando você tem uma Eagle no bolso e você tem muita confiança nela, você sabe usar ela, você não joga só por um tiro, você joga por oito, né? Porque você tem os oito tiros da Eagle ainda. E normalmente você tem tempo de usar, se você souber se posicionar. E aqui a gente não precisa falar que ele sabe muito bem, né? O cara dá uma aula absurda. Eu acho que, de novo, entra pro meu hold de melhores demos assistidas, principalmente esse lado CT dele. Acho muito consciente, muito consistente e muito objetivo também. Ele vai sempre direto ao ponto. Isso faz uma puta diferença pra mim, como jogador, como analista, ter isso dentro do meu leque de jogadas. Porque agora o que eu penso? Falei, eu preciso ter isso basicamente setado no meu próprio setup de jogo, né? Seja, apesar do meu time não jogar overpass, pra gente pegar em outros mapas, enfim, sempre pegar uma demo do device, porque esse moleque é um monstro. Beleza, meu clã? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o dedo no like aí, daquele jeitão. Não custa nada pra você, talvez, um segundinho. E pra mim faz muita diferença. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo. E naturalmente, meu clã, deixa aqui nos comentários que vídeo você quer que eu faça a partir da próxima semana. Lembrando que a gente tem mais duas análises só do Top 20. Tem o Simpo e o Zayu pela frente aí, que é o Top 2 e o Top 1. Então se você quiser já ver novos conteúdos, novas análises, analisa tal pessoa em tal mapa contra tal jogo, que muita gente já pediu pra analisar o Fallen na NUC, nessa última NUC que ele jogou aí o melhor NUC do Fallen e tudo mais. Então será muito legal ter esse feedback de vocês aí pra trazer esses conteúdos, beleza? Então é isso, meu clã. Nos vemos no próximo vídeo. Um gigantesco abraço e até mais.